A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Neste sábado 1º de julho, o Grupo Amigos do Bem irá realizar um brechó em benefício aos animais de rua, com a venda de acessórios e roupas com preços bem atraentes. O evento será realizado na Praça Central de Tapes a partir das 14 horas. Participe e contribua para esta causa. Também neste sábado será realizada a Festa Junina no Acadêmicos do Arroio. Junte sua família e amigos e venha curtir esta grande festa. Você não pode perder!